Boa dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Guido E hoje vou mostrar pra vocês aqui passando o piso 30 do labirinto do abismo Isso mesmo, aquele labirinto que você precisa de 3 chaves do labirinto pra tá fazendo, né, pra completar Cheguei aqui no piso 28, falta o 29 e o 30, vamos ver se eu consigo aí passar, né, completar ele aqui com o personagem da Misa aqui Com o Dugudu eu acabei completando sem querer querendo, mas vamos ver aí se eu consigo passar com o personagem da Misa que tem mais poder Consegui chegar aos 500 cara de poder, muito complicado na verdade E graças a uma pequena ajuda do próprio jogo, cara, ó Que tem algumas skills, né, que eu já vou mostrar pra vocês nas cartas lá, eu espero que minha voz não esteja ruim Se tiver ruim, eu peço desculpas e então já era, certo? Não é tão fácil assim, eu precisei aqui, né, tá contando com algumas habilidades E também eu vou mostrar pra vocês, eu acho que a parte fácil é que todo dano Ele vai me dar aqui uma chance de eu estar recuperando vida, não sei se vocês estão vendo que minha vida ali Demora pra abaixar devido a essa estratégia que é aquelas cartinhas Que você acaba conseguindo no... Na caçada aos baús, né, que tendo o próprio personagem O pet, o Yanjar aqui, de escuridão Por ele ter essa... Puta que pariu, quero me distrair aqui Por ele ter essa habilidade Ele acaba... Porra, me distrair legal, hein Ele acaba tendo uma... Deixa eu levar a runa de cura aqui, só pra mim não ficar muito... Muito ruim, né Ele acaba tendo uma vantagem porque você consegue se curar Deixa eu mostrar aqui as cartinhas Eu me distraí lá e me fudir Essa carta aqui, ó As cartas mágicas Aí tem uma parte aqui do labirinto Que você recebe menos dano Você causa mais dano E tem uma chance aqui, ó Que você consegue recuperar Opa, deixa eu ver se é esse daqui do labirinto Acho que é esse daqui das quebrinhas, ó Que você consegue recuperar É... Vida Chance de recuperar o máximo de 100, ó Essa carta aqui, ó Então eu deixei ela ao pá do máximo Só pra poder fazer isso daqui Mas eu me distraí lá, peço desculpa Vou tentar fazer de novo aqui Espero que o vídeo não seja tão longo Porque são só dois pisos, né Esse daqui, o piso 29 e o 30 São três pisos Desculpa, galera, falei errado Mas é que eu acabei me distraindo ali Até então com o Gudu Eu passei muito fácil Não... Acabei não utilizando a... A runa de cura lá E acabei deixando no bot de novo E dá martelo e forno de vulcan, né Pra poder fazer os itens... Os itens divinos, lá Os moldes... O molde de deus e tal, né Além de você conseguir Pegar eles na GVG inter-servidor Eu acabei me distraindo mesmo ali Então acabei me fodendo aqui Vamos ver se eu consigo... Eliminar aqui agora Acho que agora vai dar certo É congelando e já era Xabau Eu resolvi gravar esse daqui Porque tava meio que em cima Eu tô meio sem postar muitos vídeos aí no canal Então... Aproveitar aqui Esse momento oportuno Já que eu consegui passar com outro personagem, né Por que não aproveitar aqui E fechar com esse personagem aqui também, né Só que dessa vez gravando aí Se eu for fazer os 30 pisos, cara Vai ficar muito chato Vai demorar demais Esse daqui eu acho que vai ter uns 15 minutos 20 minutos, 20 minutos de vídeo aí Eu espero que não demore tanto Que eu consiga passar bem rápido Tô usando a habilidade dupla aqui Como vocês podem tá verificando aí Ah, mas como assim? Tão vendo que eu ataco duas vezes E o personagem, né O boss ali Ele acaba atacando uma vez só Isso é uma estratégia, na verdade Muito usada É quando você acaba deixando aqui em automático E você já clica pra usar É... Outra habilidade Assim que ele usa Daí ele já buga Aí eu vou poder atacar duas... Duas porradas nesse cara aqui A vantagem do arqueiro Que as pessoas devem me perguntar Ah, mas quanto de poder você tem Você mesmo assim morreu E não sei o que É... Eu acabei não indo nem potado Nem nada A... A parte da runa É só porque eu tô gravando Eu quero fazer mais rápido aqui Com o Gudula Acho que eu nem usei a runa de cura Foi mais... Fui mais curado Na verdade pelo próprio... Pelo próprio jogo mesmo Ai, caralho, mano Porra Tá foda, hein, miss Caralho, velho Só porque eu tô gravando É incrível Eu não tô potado nem nada Deixa eu ver se tem o tropa falando nisso Beleza Deixa eu recrutar mais tropa aqui Antes que acabe, né Porque aqui consome bastante tropa Eu acabei nem usando o pote Mas... Não tô entendendo onde é que tá Meu erro aqui E eu tô errando em algum momento Infelizmente Mas fazer o que, né Vamos ver se eu consigo Dar mais porrada nesse bicho aí Antes que ele... Que ele use buff Porque, nossa Que o Godot foi muito fácil de passar Por isso que eu resolvi gravar com a Miss Mas, enfim Não vou desistir Pelo menos o vídeo fica um pouco grande Aí vai, né Já que eu não tô postando É... Vídeo com tanta frequência Então fica aí mais um vídeo pra vocês aí The Legend Online As últimas aparições minhas aí Vamos ver o que que acontece É tudo por culpa do buff Na verdade E que... Da Miss Acho que tá menos Aquela chance de... De ele se curar e tal Mas... Vamos ver o que que dá pra fazer Ele tá se buffando muito rápido Mas eu tô errando A ordem das habilidades Em algum momento aqui Série 1 Ou realmente Tô tendo muito azar pra... Pra não... Não curar, né Ó, agora curou aí Ó, recuperou Essa passiva, né Do... Do próprio jogo Ajuda pra caramba O problema é que não é sempre que funciona, né Então eu tenho que... Tenho que meio que me virar aí Tentar sempre atacar duas vezes Será que é aqui, cara Que eu tô cometendo esse erro? O problema é que eu não sei, cara Onde é que eu estou errando? Vamos ver Porque ele já usou aqui, ó Dano recebido aumenta Olha, já usou pra aumentar o dano dele Ou ele me mata agora Ou eu mato ele, cara Aê, caralho Eu tava errando Acho que algum congelamento Não vou saber certinho Certo Vamos aí Passando pro próximo piso Bom, eu avisei Que o vídeo vai ficar um pouco grande Eu atualizei a bíblia no meu computador Cara, tá rápido pra caramba Mas eu espero que a gravação Não esteja tão ruim Certo? Espero que esteja boa Então se tiver algum problema aí Com o lag de vídeo Ou o lag da minha voz Eu já peço desculpa Se o áudio estiver saindo atrasado também Mas paciência, galera Paciência Porque Tá chato fazer vídeo de Legend Online Vocês sabem disso O povo meio que desistiu de Legend Online Os canais que ficaram Que ficaram aí com Legend Online aí É... Pra bem, se continuem Mas pra mim aí Infelizmente Eu não tenho mais o que fazer É só fazer um ou outro Na semana Pra manter Alguma frequência de vídeo Nada tão... Nada tão maluco assim Quando eu achar necessário Então O povo geralmente gostava Que eu fazia vídeo de Legend Online Mas... Cara Desanima, né? Infelizmente O próprio jogo Muita gente desistindo também Ou a Dior Bardir lá Ou acho que o outro Gustavo Guilherme, Antônio Eles vieram no meu Facebook Falar Cara, desisti Porque Legend Online Não... Não tá mais engolindo, né? Infelizmente Não tá mais dando Não tá passando goela abaixo Aí dos jogadores É... Jogo muito mercenário aí As atualizações Continuam fracas E atualizou Tipo, pra quem não precisa Porque eu aposto Que muitos Muitos tops aí Do próprio jogo Já tem os patch Praticamente full, né? Esfera verde E precisam de esfera verde avançada Mas no momento do jogo Agora é... O pá É esfera verde normal, né? Não é esfera verde avançada Então, tipo... Não agregou nada Não ajudou nada Pra quem já é fodão Pra quem tá começando o jogo Realmente é muito interessante Mas pra quem aí É... Já tá Há três anos Jogando essa porcaria Não... Não vai agregar nada Eu como tinha dado um tempo, né? Eu parei porque Fui hackeado Aí eu acabei voltando Só por... Por voltar na... Na... Raramente Aí até pra fazer os videozinhos Ué, não usou a porra da runa? Caralho Usa essa runa aí Filada por outro Cacete E... Uma vantagem do Hades Da evolução da Gaia É que... Isso daqui cura Tem a sanguinária que cura Então pro arqueiro assim Eu achei que ficou muito bacana Assim usar... Usar a Gaia assim Até acho que pros feiticeiros Tudo é cura, cura, né? As pessoas já não... Eu acho que as... As batalhas... É... As pessoas já não morrem mais Eu não sei como é que tá Eu sou muito fraco Então não tô tendo tempo De participar de batalhas dos deuses Mas pelo menos contra monstros assim É... O Hades tem ajudado bastante Com relação a essa parte da cura A flecha sanguinária do... Do arqueiro Né? As... As... As outras... As outras coisas e... Enfim, ó Nem valeu a pena Deu só... É... Negócio aqui Acho que eu acabei gastando Três errado ali Na... No labirinto do abismo Infelizmente não vale a pena Fazer o labirinto do abismo Só vou fazer pra completar Porque da alma do dragão E não é isso que eu desejo, né? E no outro lá Acho que gasta três também Mas você acaba ganhando os fornos Eu acabei falando errado, galera Peço desculpa No começo do vídeo, tá? Vou só completar aqui Eu nunca completei essa porqueria aqui mesmo É... No herói tem 512k de poder Mas vocês sabem que o poder Tem um poder falcatrua E depois eu mostro o poder real Que vocês precisariam pra tá... Pra tá entrando Pra tá executando aqui Fazendo Às vezes a pessoa olha e diz Ah, cara, qual que é teu item? Como é que é tua build? Como é que você joga? É... Tem que ter a congelante Pra deixar o bicho aqui não atacar Né? Se atacou, fodeu Tem que ter um pouco de cura também Se não der, cara É... Complica Fica... Fica ruim aqui Porque causa muito dano Então vocês podem estar averiguando aí No próprio vídeo E vamos vendo aí O que dá pra fazer aqui Pra matar esse bicho lazarenta Daqui a pouco eu acho que ele vai me dar um EX, cara Ele tem um especial Eu tô achando pra que funcione A passiva de curar ali Ter uma chance, né? Ó, minha vida foi pro caralho já Não funcionou a passiva Vamos ver, 75k Ah, mano Vai tomar no cu, cara Eu ia runar, cara Sério Filha da puta Nossa, eu não entendo, cara A Miss Pô, o GUDU passou muito fácil lá, cara É... É só tirar aqui, ó Se eu der um descansar Vocês já vão, ó 240k de poder Normal Né? Deixa eu dar uma olhada aqui no... No personagem aqui Peraí, 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 peraí Atalho... Nem é atalho, é guardião, né, cara? O GUDU, 267 Ah, o GUDU tá mais forte, cara 267k de poder Porra, 20k de poder Fez uma diferença do caralho, hein? Que porcaria Mas, enfim, né? Fazer o quê? É a vida É a vida E é a vida Porque, nossa, cara O GUDU tá louco Vai, porra Ah, mas que saco, cara Ai, porcaria Beleza Que é o poder falcatrua, né? Tipo, o dobro Era só eu ter colocado pela metade Me arrependi de ter feito o abismo aqui, hein? Colocado no bot É o do purgatório Que vem os itens aqui Aê, ó Do purgatório Que vem materno de vulcan Forno de vulcan Né? Mas, precisa desse 3 cheves do labirinto Então, gastem no labirinto do purgatório E não no labirinto do abismo, galera Eu falei errado Peço desculpa Até vou continuar aqui Só pra pegar essa XP aqui E daí Acabei torrando 3 cheves do labirinto Por bobeira Vamos tentar passar esse desgraçado aqui É... É engraçado que no Shard of Mesa Eu não jogo tão bem Mas no meu Cara, passei de primeira E nem sabia que esse daqui era o último piso Mas vamos aí Falei que o vídeo ia demorar Então... Foda-se Pra não ficar tão grande também Azar A dificuldade é de passar 3 pisos, né, cara? 28, 29 e 30 Vamos lá Essa porcaria Caralho Acho que é porque ela não tem uns Cosmos também Que ignora dano Mas... É azar, cara Fazer o quê? Ficou parado aí... Ó, daí, tipo, cura do nada A hora que eu preciso da porra da cura Não funciona, entendeu? Isso que eu acho um pouco ruim do jogo Mas enfim, né? Paciência Ai, ai E também, de novo Repito, né, galera Não tem interesse de dar as contas Elas vão ficar aqui paradas Eu vou levando aí Empurrando com a barriga aí Mas esse ano Vamos ver o que acontece Ou não, né? Vamos ver se usa runa agora Ou depois Ou sabe lá Deus quando Ai, caralho Você aperta pra usar uma runa Usa outra Puta que pariu Mas preciso congelar essa desgraça Eu errei de novo, ó Merda, hein? Aí eu finalizo o vídeo E daí Depois que eu finalizar Eu acabo passando É sempre assim Tipo, é só porque você está gravando Pior cenário, né, galera Vamos ver aí se Caraca, mano Podia dar o O esquema lá, né? A cura Vai, vai, vai Cura, 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 cura Ah, filha da puta Bom, galera É isso Camisa eu vou conseguir passar Mais cedo Porque eu vou acabar insistindo Mas se quiserem Aqui eu vou deixar gravando aí Só pra ter um vídeo aí Durante a semana Eu não ligo de De ficar morrendo De ficar fazendo várias tentativas Com estratégias diferentes Porque eu acho que eu esqueci de usar Uma congelante Antes de subir o Injar Então acho que foi ali Que eu acabei errando mesmo Que sem tiver Sem eu estar com Na congelante Pra subir com o pet É foda Esse choque também do caralho Vai pra cacete Esse especial dele Que eu erro toda hora Que eu vou usar explosivo Mas estratégia aqui Seria bem simples Você vem com fúria cheia ali Agora eu vou acertar Nem que eu use uma runa depois Só pra manter a vida aqui Demora do caralho Aí agora eu subo o pet e já é Subo o pet Já põe no automático Usou o olho Aí ele vai usar depois A colheita da morte Depois da colheita Eu vou usar aqui A aquisição de almas Esses símbolos aqui São muito estranhos Não dá pra saber Se é magia Se não é Aí dá pra ir usando Ataque súbito Nossa Tomei especial na boca Que o ataque súbito Ele é bem Súcio Ele buga e desbuga Tá ligado Só pra poder usar a cura Vamos ver se vai dar certo Vamos ver Se vai vir um ataque aqui Fodeu Nossa Foi fraco hein Esperava mais desse Vou congelar ele Acho que o próximo É o EX O EX tá arrancando 75k Vamos cura 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 Que bosta Cara Ué não deu o EX Ah bugou Caralho mano Era pra ele ter dado o EX Ó 100k que eu recuperei com a vida Vai vai mais vida Mais vida Mais vida Ah ele tava congelado Vai reduzir o O dano Beleza Recuperou mais um pouco Ah dá 30k Agora eu congelo ele Antes de subir o pet De novo Agora tá fazendo o combo Certinho É bugou de novo É as vezes o jogo Dá esses bugs mesmo Normal Normal Não vi quanto de dano Mas foi metade Da minha vida Vai tomar no pão Vou subir runando Porque eu quero evitar A morte Ó Pus no automático Não foi Filha da puta Ainda bem que Ainda bem que Deu essa sorte Aí cara Ó Ele tá com dois ataques Já cara Não dá pra purificar Nossa Agora já era Tá muito fraquinha A miss aqui no dano Acho que eu não consegui Congelar Nos momentos Corretos Todo dano Que ele me dá É 100k Não tem o que fazer Ó 160k de dano Porque tá com esse buff Maldito aqui Não consegui congelar ele Bom Como eu não tô muito afim Tô de saco cheio Aqui Eu vou finalizar esse vídeo Vou sair do labirinto da abisma A bis está muito ruim Pra passar lá Tô sem saco Pra ficar tentando E Aqui eu achei bem interessante Bem legal Vou tentar deixar no modo boot Aqui A parte do Purgatório O labirinto do purgatório E acho que é isso Se você gostou do vídeo Você curte Você compartilha Vou pegar aqui A chave do labirinto Que eu ganhei Na Que eu ganhei Nas orações Né E Vou lá Juntar lá A forna de vulcan Que O forna de vulcan É Não vou me lembrar Onde que pega Mas eu acho que é na parte Lá do Invasão do demônio Lá no dragão Que não teve esses dias Eu acabei indo lá Na parte do dragão Não teve Ou no inferno Sangrento Ou No Invasão do dragão Lá Esqueci o nome agora Do negócio Tá bom Bom Eu acho que é isso Que eu tinha pra falar pra vocês Se você gostou do vídeo Curta Inscreva-se Vai lá no meu canal Gudu Oficial Vem aqui Gudu Digita lá Gudu Ou Gudu Oficial Tem esse cara de óculos Aqui Você vem aqui Inscreve-se no canal É simples Só clica aqui No link Ou na fotinha Com o cara de óculos Ele já era E vai lá no facebook Também .com Barra Gudu Oficial Tudo junto Ou se você quiser pesquisar Você pesquisa aqui por Gudu Clica aqui pra pesquisar Vai aqui em páginas Cadê? Páginas Grupos Páginas Vem aqui em páginas Vai ter aqui A primeira página Com 5 estrelas Clica aqui Curte Acabou cara É só isso que você tem que fazer Beleza? Então um abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau